Você deve estar se perguntando assim, o que esse cara chato está fazendo aí? Bom gente, eu vou te trazer toda a informação que você precisa saber sobre esse assunto. Mas antes, vamos fazer um combinado? Curta esse vídeo, vai lá e se inscreva no canal, pois a nossa meta é chegar a 100 mil inscritos. Então, conto com a sua ajuda, tá certo? Sem enrolação, vamos lá! Cumpra o combinado, hein! Venha conosco conhecer a sensacional raça Santa Inês. Vamos lá! Origem da raça de ovelhas Santa Inês A raça de ovelhas Santa Inês tem origem no Nordeste Brasileiro, mais precisamente no estado do Maranhão. Foi desenvolvida a partir do cruzamento de ovelhas criolas, que eram adaptadas às condições climáticas e ambientais da região, com reprodutores da raça Morada Nova, que foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses. O processo de seleção e cruzamento foi realizado por volta da década de 1950 por criadores da região que buscavam desenvolver uma raça adaptada às condições do Nordeste Brasileiro, que apresenta-se características desejáveis para a produção de carne. A raça recebeu o nome de Santa Inês em homenagem à cidade maranhense onde se iniciou a seleção. Ao longo dos anos, a raça Santa Inês foi aprimorada e difundida em outras regiões do Brasil, tornando-se uma das principais raças ovinas criadas no país para a produção de carne. Hoje é considerada uma raça nacional, com animais registrados em associações e criadores espalhados por todo o território brasileiro. Características da raça de ovelhas Santa Inês Adaptabilidade As ovelhas Santa Inês são animais rústicos e adaptados às condições climáticas do Nordeste Brasileiro, onde foram originalmente desenvolvidas. Elas são resistentes a doenças e possuem uma boa capacidade de adaptação a diferentes tipos de clima e ambiente. Tamanho As ovelhas Santa Inês são de médio a grande porte. Os machos adultos podem pesar até 80 kg, enquanto as fêmeas adultas podem pesar entre 50 a 60 kg. Pelagem A pelagem das ovelhas Santa Inês é branca, ou marrom, ou até mesmo preta, com a presença de manchas escuras na face e pernas. Carne A carne das ovelhas Santa Inês é considerada de excelente qualidade, com baixo teor de gordura e sabor suave. Por isso a raça é muito utilizada para a produção de carne ovina no Brasil. Reprodução A reprodução das ovelhas Santa Inês pode ser realizada por meio de monta natural ou inseminação artificial. Elas têm uma alta taxa de prolificidade, ou seja, têm a capacidade de produzir muitos cordeiros por gestação. Alimentação As ovelhas Santa Inês são animais que se alimentam principalmente de gramíneas e leguminosas, mas também podem ser alimentadas com concentrados, como ração e silagem. Produção de carne da raça Santa Inês A produção de carne é a principal finalidade da criação de ovelhas Santa Inês, uma vez que a carne dessa raça é considerada de excelente qualidade e sabor. Aqui estão algumas informações sobre a produção de carne de ovelhas Santa Inês. Idade de abate A idade de abate das ovelhas Santa Inês varia entre 8 e 12 meses, dependendo do objetivo do produtor. Quanto mais jovem o animal, mais macia e tenra será a carne. Peso de abate O peso de abate das ovelhas Santa Inês varia entre 30 e 40 kg, mas pode chegar a até 50 kg, dependendo da genética e manejo. Alimentação A alimentação das ovelhas Santa Inês é um fator importante para a produção de carne de qualidade. Elas devem ter acesso a uma dieta equilibrada, que inclua forragens concentrados e suplementos minerais. Manejo O manejo das ovelhas Santa Inês é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos animais, o que influencia diretamente na qualidade da carne produzida. É importante que os animais tenham acesso à água limpa e fresca, abrigo adequado, espaço suficiente e cuidados veterinários. Mercado A carne de ovelhas Santa Inês é valorizada no mercado nacional e internacional, o que torna a criação dessa raça uma opção rentável para pequenos e médios produtores rurais. O mercado de carne ovina tem apresentado crescimento nos últimos anos, com um aumento na demanda por produtos de qualidade. Em resumo, a produção de carne de ovelhas Santa Inês é uma atividade rentável e que pode gerar bons lucros para os produtores rurais, desde que sejam adotadas as boas práticas de manejo e alimentação dos animais. Conversão alimentar da raça Santa Inês A conversão alimentar é uma medida importante na produção animal, pois indica a quantidade de alimento necessário para produzir uma unidade de peso vivo. A conversão alimentar da raça Santa Inês é considerada boa em relação a outras raças de ovinos. Aqui estão algumas informações sobre a conversão alimentar dessa raça. Dieta A dieta das ovelhas Santa Inês pode variar de acordo com o manejo e objetivo do produtor, mas deve ser composta principalmente por forragens, pasto e feno, e concentrados ração milho e farelo de soja. Conversão alimentar A conversão alimentar da raça Santa Inês varia de acordo com a idade e peso do animal, além da dieta oferecida. Em geral, os cordeiros apresentam uma conversão alimentar melhor do que os animais adultos. A conversão alimentar média da raça Santa Inês pode variar entre 4 e 6 kg de ração para produzir 1 kg de peso vivo. Fatores que influenciam a conversão alimentar A conversão alimentar pode ser influenciada por diversos fatores, como genética, idade, peso, saúde, manejo alimentar e condições ambientais. Por isso, é importante que os produtores adotem um manejo adequado para obter uma boa conversão alimentar e produzir o máximo de carne com o mínimo de alimento. Em resumo, a raça Santa Inês apresenta uma boa conversão alimentar em relação a outras raças de ovinos. No entanto, é importante ressaltar que a conversão alimentar pode variar de acordo com diversos fatores e que o manejo alimentar adequado é fundamental para obter uma boa produtividade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Bom, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, hein? Não deixe de curtir e se inscrever no canal. E comenta aqui a sua experiência sobre esse assunto, tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima! Tchau, tchau!